Oi, gente linda! Que prazer enorme estar aqui novamente com vocês no nosso quadro Criando Pontes Gerando Negócio. Fica aqui o meu agradecimento a todas as pessoas, parceiros, clientes, amigos que estão aí nos seguindo e nos acompanhando nas nossas mídias através dos nossos quadros. E olha, estamos à disposição, viu? Se ficou alguma dúvida sobre algum quadro, você quer comentar alguma coisa, deixar alguma sugestão, fique à vontade, nos procure nas nossas mídias, terem muito prazer de receber os seus comentários aí, até com dicas de temas aí para os nossos próximos quadros, né? Bem, e hoje falando de tema, hoje nós já estamos aí praticamente no final do nosso ano, um ano bastante turbulento, cheio de grandes desafios. Falamos também no nosso quadro passado a respeito do Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, da importância de você se arriscar. E hoje, com tudo isso que aconteceu no 2020, a dica é, a dica hoje para vocês é empreender e planejar. Vamos preparar um ótimo 2021, né? Afinal de contas, todos aqueles que se preparam e se organizam têm excelentes, excelentes resultados, né? A prova sou eu, tô aqui com vocês conversando. Esse trabalho que a gente faz hoje na Mogi Play fez parte de um trabalho que eu defini, ó, final de 2019, né? Estar aqui, divulgando o nosso trabalho, divulgando, criando parceiros, né? E divulgando o trabalho dos nossos parceiros fez parte de um planejamento, ó, da Alcântara, o ano passado, né? E que nós nos prontificamos a fazer acontecer em 2020. Planejar é isso, gente, né? É saber onde você está e para onde você vai, né? Para que você erre minimamente possível, mas acima de tudo tenha grande sucesso e grandes resultados, né? E aí, a primeira dica, já que nós estamos fazendo, falando sobre isso, né? É você fazer as escolhas certas, né? Entenda onde você está, saiba exatamente o que você quer e faça um planejamento para atingir as escolhas que você fez. Se você deseja viajar, coloque isso no papel. Se você deseja abrir o seu negócio, coloque isso no seu papel. Diga o que você quer fazer, como você quer fazer, os recursos que você precisa para atingir esse objetivo. Com quem você pode contar para ajudá-lo ou ajudá-la a atingir esse objetivo. Comece cedo, gente, não perca tempo. Não deixe para pensar no seu planejamento, no planejamento do seu negócio no ano que vem. Comece hoje a estar idealizando aonde você quer chegar, né? E finalmente, não esqueça, tenha a humildade para alinhar as ações quando alguma coisa não der certo, né? Porque é sempre importante, importante rever. Rever conceitos, rever planejamento, voltar para a prancheta quando alguma coisa sai fora dos eixos, né? Vamos engolir o orgulho, vamos pensar com clareza, com objetividade, quebrar paradigmas e ser objetivo e assertivo nas suas decisões. E ó, gente, foco, foco, foco. Quem deseja planejar um excelente 2021 não pode perder o foco. Alinhar objetivos, alinhar resultados, alinhar metas, alinhar ações, perfeito. Ficar saindo do foco e se perdendo nos seus grandes objetivos só vai fazer gerar desgaste desnecessário, só vai fazer você perder em produtividade e perder em dinheiro e tempo, né? Então, olha, foco, foco, foco é fundamental para quem deseja empreender e melhorar o seu empreendimento no ano de 2021, né? E outra dica, outra dica importante, falando de planejamento, é a gente não esquecer dos famosos metas e objetivos, né? Se você já sabe onde você quer ir, se você já sabe os recursos que você precisa, estabeleça metas e resultados para você. É necessário acompanhar números. Eu que sou uma mulher que adoro acompanhar números e fazer indicadores, acho fundamental e sugiro a você que tenha sempre em mente o acompanhamento dos seus resultados, né? Mensure isso, controle, seja os resultados financeiros, seja os resultados de vendas, os resultados de contatos, os resultados que você está tendo de engajamento nas mídias, né? Então, as metas e os objetivos, eles são fundamentais para isso. Controle seus gastos e seu dinheiro, né? Por que é importante você controlar seus gastos e seu dinheiro? Porque senão, as ações que você precisa implementar não vão ser possíveis de serem implementadas, né? Então, ó, controlar como está indo o nosso negócio, controlar as nossas despesas, os nossos investimentos, os nossos gastos, né? E a boa e velha agendinha com todas as datas, né? E quando a gente fala de agenda, gente, hoje tem tantos recursos tecnológicos que nos ajudam a controlar muito bem os nossos compromissos, né? Por quê? Porque aí você não perde prazo, você não perde chance, você não perde compromissos, né? Então, gente, saber onde nós estamos e como nós estamos vai nos ajudar a saber para onde nós vamos e em como nós chegaremos até lá. Em que condições nós chegaremos, né? Então, olha, não esqueça, planejar continua sendo o maior foco do nosso trabalho como empreendedores, né? E a última e a última informação e não menos importante, veja e seja visto. Nesse teu planejamento, não esqueça, invista em seu networking, né? Quanto mais contatos você tiver, mais presente você tiver, principalmente nas mídias, vai ser fundamental. Olha, participe de grupos de seu interesse, né? Hoje em dia, tem vários grupos que estão ligados a diversos temas e que ajudam muito no seu networking. Então, não perca tempo, não, né? Vá pesquisar aí nas redes sociais grupos de temas ligados ao seu negócio ou ao seu interesse pessoal e faça parte desses grupos. Eles vão ajudar e muito no seu crescimento pessoal, profissional e no seu engajamento também, né? Olha, não esqueça, faça cursos de atualização, né? Veja temas do seu interesse ligado ao seu negócio ou simplesmente no seu desenvolvimento pessoal, né? Esse ano eu aproveitei muitas oportunidades para estar renovando conceitos através de lives, através de cursos online. Tinha muitas ofertas interessantes, né? E muitas delas que não envolviam grandes investimentos ou praticamente investimento zero, né? Então, escolha temas do seu interesse. Todo ano é necessário que nós profissionais nos preparemos mais e procure temas e esteja aí sempre disposto a nos atualizar, né? Profissionais muito legais e oportunidades muito legais no mercado para nos ajudar nessa qualificação sempre tem, né? Outra coisa, gente, resgate velhos e bons contatos, né? Muitas vezes a gente deixa nosso LinkedIn, nosso Facebook, nosso Instagram desatualizados. Ninguém sabe o que nós estamos fazendo. E quando a gente resgata as nossas postagens, as atualizações do que nós estamos fazendo, é impressionante como nós também resgatamos velhos conhecidos e parceiros que podem nos ajudar muito a cumprir o nosso planejamento e as nossas metas. Então, ó, atualize-se. Mantenha sempre as suas mídias sociais atualizadas, né? Busque esses velhos contatos, né? Que você muitas vezes acabou deixando de lado e acabou esquecendo até por essa correria do dia a dia que nós passamos, né? Então, é fundamental procurar manter as nossas mídias atualizadas com postagens de conteúdo atualizadas, frequentes, né? Dedique-se um pouquinho mais a você, né? A se preparar a fazer o seu marketing pessoal. Olha aqui, ó. Estou eu aqui na Moji Play, que abriu as portas pra gente. Uma nova parceria, justamente pra quê? Pra cumprir uma meta que nós estabelecemos o ano passado, né? Faz parte da divulgação da Alcântara e está fazendo trabalhos como esse, né? Então, eu convido você a também ser parceiro nosso nesse trabalho e convido você a investir em você mesmo. E eu tenho certeza que, assim como eu, estou encerrando o meu ano de 2020, comemorando 25 anos ativos de empreendedorismo com muita satisfação e passando com turbulências, mas com realizações por toda essa pandemia, assim como tantos outros empreendedores e empresários e empresárias como eu, né? Então, faça a mesma coisa. Planeje. Saiba pra onde você vai. Defina os recursos que você vai disponibilizar pra você e para o seu negócio. E invista. Invista em você acima de tudo. E se você precisar de ajuda para esse trabalho, Alcântara Administração e Treinamento está à sua disposição. Nos procure nas mídias, faça contato conosco. Vou ter o maior prazer de recebê-lo, atendê-lo e verificar como eu posso ajudá-lo. Em 2021, eu quero você como meu parceiro e como meu cliente. Eu tenho certeza que juntos e somados faremos grandes coisas. Então, gratidão a todos vocês. Muito obrigada por estar conosco aí no nosso quadro Criando Pontos, Gerando Negócios. E nos vemos no nosso próximo quadro. Espero que com o tema do seu interesse. Tá bom? Tô te esperando. Deixe seus comentários. Deixe as suas dicas de temas que você deseja ver também nos nossos quadros. Então, muito obrigada aos meus clientes, aos meus parceiros. Muito obrigada aos meus amigos, aos ilustres desconhecidos que nos seguem e nos acompanham nos nossos quadros. Então, um abraço grande a todos vocês e até mais!